Está rolando o maior sorteio da história do canal. O sorteio mensal do mês de abril está avaliado em mais de 93 mil reais. Ele conta com uma M4A4 Hall Minimal Wear e mais 14 facas Doppler, Butterfly, Carambit, M9, Talon e muito mais. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link sai na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! P.L.K.S.C.C.S.Tais aí, meu querido? Caralho, P.L.K. e você vacilou, não estava interagindo. Infelizmente é repique, irmão. Tem a regrinha da interação. Você podia ter entrado e falado, pô, a nave vai ser campeã, eu estou sentindo, não sei o quê. Pô, qualquer coisa, tá ligado? Tá ligado? Só não chegar na live digitando cupom CALVO. Tipo, só pra... Tá ligado? Interage um pouquinho. Fala qualquer coisa. Boris! Tá aí, Boris. Tava aí, perguntou quem tu acha que ganhou major. Oxi, salve. Live fantasma. Vamos depositar aqui pra ele. Big Bang! Cupom CALVO, 30% de bônus. 100 dólares. 100 vai virar 130. Mano, aqui é o seguinte, eu quero uma luva. Queen Jaguar. Eu quero ganhar essa Queen Jaguar com uns 30 dólares de bônus. Tei. Ah, era pedir muito, né? Era nada. Isso acariou mesmo. Uh, humilde. Ah, tá valendo. Compensou, recompensou. Mano, agora... Vou desbloquear o passe dele. E aí, como eu desbloqueei o passe, a gente ganhou essa caixa aqui de brinde. Aí, uma USPzinha na moral. Ó o Conde. Acabou de ganhar uma Handwraps Caution na Saulo Minim. Pô, eu vou na Saulo Minim aqui, então. Saulo Minim. Mano, depositamos 100 e já estamos saindo pra ele com quase 100. Agora é o... O de maluco. Dos Feliz Paz. Quantos ovos vocês já ganharam? O Sterinho ganhou 6. Ele tava falando que ganhou 6 ovos. Oxi. É 3 pessoas diferentes de ovo pro Sterinho. Saulo, o ovo que o Sterinho ganhou não é doce, é salgado. Ovo salgado, Sterinho? Aqueles de sushi? Já virou ovo de sushi? Algo desgastado. Que porra de linguagem é esse? Irmão, o seu português não tá nem português de Portugal. Ver inventário de artículos. Algo desgastado. Sei lá que porra de português é esse. É espanhol, mané. Caralho. Algo desgastado. Eu acho que é português da Angola. Pode ser, pode ser. Angola. Mano, cabe um profitezinho aqui na sal alumínio? Ah, eu vou na fé. Meu Deus, e essa M9 aqui? Uhul! É o quê? Double! Double Profit! Caralho! Que... Aí, irmão, tu ia sair com a USP, com a luva, agora do nada. Tu vai sair de USP, luva, luva, faca. Ofertas de intercâmbio. Mano, essa porra não é português, não é espanhol, mano. Mano, imagina se você entra nesse ofertas de intercâmbio e tá lá. Viagem para os Estados Unidos. Caralho! Olha o estado da luva dele. Deplorable! Caralho, aí... Aí acabou com a skin. Deplorável é a lastro. AK-47, malha de safari. Guantes hidra, manglar. El preparado, los profesionales. AK-47, deseo nocturno. E não chegou a faquinha ainda não? Então, enquanto isso, vamos abrir as caixas gratuitas dele, enquanto a faca não chega. Oh, my God! Oh, my... Caralho, a conta do grito, hein? R$1,80. Parece que quando grita vai vir uns prêmios muito loucos, mas às vezes é uns prêmios merda. Ela veio algo desgastado. Caralho, o fio de tested é algo desgastado. Porra, essa linguagem aqui, ela é para acabar com as skin mesmo. Ó, R$64,00 a USP, mais R$460,00 a luva, mais R$1.044,00 a outra luva. No total, ganhamos para ele R$2.168,00, R$100,00, virou R$432,00. Saulo Minim fez a goodie. Em cinco caixas, as últimas cinco caixas que a gente tinha, veio uma faca e uma luva. csgol.net, cupom calvo, 30% de bônus no seu depósito. Chama no Profit, irmão, no último dia de Saulinho aqui na Dinamarca. Dá-lhe! Está rolando o maior sorteio da história do canal. O sorteio mensal do mês de abril está avaliado em mais de R$93.000,00. Ele conta com uma M4A4 Hall Minimoware e mais 14 facas Doppler, Butterfly, Carambit, M9, Talon e muito mais. E para participar, basta depositar no csgol.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link sai na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! E aí E aí E aí E aí E aí